Música É meu jovem, essa máquina comeu o nosso dinheiro nos anos 80 Essa máquina foi pioneira nos jogos de luta Pai do Mortal Kombat Bisavó do Mortal Kombat dos dias atuais Uma máquina onde você joga e vai enfrentando os oponentes Em ordem crescente Até conseguir vencer o mestre supremo, meu jovem Coisa que foi feita depois pelo próprio Mortal Por Street Fighter E também por muitos outros jogos, como o KOF Essa máquina, ela tomou o dinheiro dos jogadores E muitas vezes eu pulava dentro de um polar a véio Pra procurar a máquina nos fliperamas Porque muitas vezes ela era levada de um lado pro outro Ia pra conserto Então a gente saia procurando, parava o carro na rua Gritava pro cara do fliperama Ô, tem Kung Fu do ar aí? É meu jovem, naquela época A gente chamava esse game de Kung Fu do ar E se o cara fizesse um sinal de positivo Pulava do carro, o carro não tinha nem estacionado E entrava no fliperama pra jogar o game Se tinha um moleque jogando Ah, meu, eu morria Agora, se ele jogasse mal Eu ressuscitava E eu com uma única ficha Chegava no final desse game, meu jovem A sua luz azul iluminando os braços Piscando no fliperama O som, o barulho Aquela dominação E todo mundo atento na máquina Pra que o final fosse revelado, meu jovem Numa distante tarde Dos anos 80 Uma tarde da Konami E eu estava lá Até a próxima, jovens Tchau